Dados do DETRAN, o Departamento de Trânsito do Paraná, apontam que aproximadamente 10 mil veículos estão habilitados para serem utilizados como táxis no Estado. A linha de crédito Fomento Taxistas irá financiar até 80% do valor de um veículo novo, limitado a R$ 80 mil, para pessoas físicas titulares de autorização, permissão ou concessão do poder público para prestação de serviços de táxi. O financiamento terá juros subsidiados pelo governo do Estado, com uma taxa de 1,13% pelo Banco do Empreendedor. Para as taxistas mulheres, a taxa será ainda mais baixa, de 0,99% ao mês pelo Banco da Mulher Paranaense. Fazer com que os nossos taxistas e todas as cidades do Paraná possam ter uma frota moderna, cada vez mais organizada, para atender o setor de serviço e o setor de turismo, que vem crescendo muito no Estado. Segundo os dados do Ministério do Turismo, do ano passado, o Paraná foi o Estado que mais cresceu no turismo, cresceu 27%. Então, quer dizer, o Paraná vem atraindo muito turista para cá e automaticamente esse turista utiliza esse tipo de serviço. E nós queremos fazer com que os nossos taxistas possam ter uma frota moderna para a sua segurança, porque um carro moderno tem, obviamente, mais tecnologia, freios melhores, menos manutenção. E também, de certa forma, também podendo prestar o melhor serviço para todo o setor, que é tão importante para os turistas, para o setor de serviço, o pessoal, os profissionais liberais que visitam o nosso Estado para trabalhar nessa parte comercial, de vendas. Então, é um setor muito importante. Podem ser financiados veículos novos, de passageiros ou de uso misto, movidos a combustão, sistemas híbridos ou elétricos. O crédito também poderá ser usado para a conversão de motores, para o uso de gás natural veicular e para adaptar o automóvel para o transporte de pessoas especiais ou com deficiência. Nesse primeiro movimento, vamos colocar cerca de 55 milhões de reais. É um primeiro passo. É claro que nós vamos continuar atentos às novas oportunidades de captação de recursos, principalmente fontes federais. Nós estamos mirando numa fonte especial, que é o Fungetur. Nós queremos considerar atividade de taxistas, queremos que isso ocorra. Claro que depende do Congresso Nacional, como atividade turística. Aí, automaticamente, teremos uma fonte mais barata. Enquanto isso, o Tesouro do Estado, a Fomento do Paraná, estão bancando esse primeiro movimento. Aos taxistas, as taxistas, por isso nós estamos colocando também o Banco da Mulher oferecendo recursos, na condição que o governador já anunciou, 0,99. A partir de 0,99 é a taxa de juros ao mês para as mulheres e para os demais empreendedores taxistas, 1,13. O prazo para o pagamento será de até 60 meses, com um mês de carência. Para veículos 100% elétricos ou adaptados, o prazo pode ser estendido até 72 meses. Depois da pandemia, a gente teve muitas dificuldades para até o mercado aquecer novamente. E o taxista estava esperando esse momento em que o governo ia abrir essas portas para que pudesse novamente renovar a frota, que está acontecendo num passo muito lento. E a gente precisa dar uma maior celeridade, porque a gente se preocupa não só com o trabalho do táxi, mas sim com a população, conforto, qualidade, segurança. Tudo isso faz parte do nosso trabalho e a gente quer atender muito bem o nosso cliente. E aí